Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. A gente volta a falar sobre a questão das chuvas aqui na capital. Agora a gente conversa com o professor e pesquisador Alessandro Borsagli. O Alessandro é autor de Rios Invisíveis da Metrópole Mineira, resultado de cinco anos de uma pesquisa feita pelo professor. Como a gente sabe, a gente comentou aqui um pouquinho mais cedo, várias ruas e avenidas aqui da capital foram construídas sobre rios e córregos hoje canalizados, colocados ali numa caixinha de cimento. E é só chover um pouco mais forte que a gente parece se lembrar que a gente está sobre rios aqui na nossa capital. Ontem, mais uma vez, a gente se lembrou de uma situação como essa, sobretudo quem está aqui no lado do centro-sul de Belo Horizonte. E o professor está aqui com a gente ao vivo com imagens para você que nos assiste lá no YouTube. Tudo bem, Alessandro? Como vai? Bom dia. Tudo jóia. Bom dia. Professor, eu queria ouvi-lo primeiro falando sobre esse factual, como a gente diz no jornalismo, essa chuva de ontem, fortíssima, sobretudo na região centro-sul. E me impressionou muito, professor, me impressionaram muito, na verdade, as imagens ali da Prudente de Moraes. Virou um rio, não só ali, mas também na continuidade dela, logo atrás ali da barragem Santa Lúcia. Não sei se o senhor conseguiu ter acesso a essas imagens também, mas gostaria de ouvir suas percepções sobre esse temporal de ontem à noite aqui da capital. É, infelizmente não é novidade alguma que Belo Horizonte já vem sofrendo há mais de um século com os transbordamentos de fundo de vale, né? E aliado a mudanças climáticas, a toda alteração no espaço geográfico, paisagístico, etc., que foram realizadas na capital nesses quase 130 anos, esses transbordamentos de fundo de vale são todo resultado dessa ruptura que houve entre a sociedade, né? Entre nós, seres humanos, com os elementos naturais, com o meio, com o meio natural. E o caso do Vale do Leitão, ele tem uma área de drenagem muito grande. O anfiteatro do Leitão, as cabeceiras, elas são bem amplas, bem espalhadas, né? Tanto que não só a Avenida Prudente de Moraes, mas também a Guaicuí, a Avenida Guaicuí se transformou em rio, porque os rios tomam, né? Nesses períodos chuvosos, o espaço deles que é de direito, que foi tomado, que foi usurpado pela cidade, né? As planícies de inundação, etc. E ainda por cima, o caso do Leitão, ele é um curso d'água muito encaixado, né? As vertentes são bem abruptas, né? São bem... a decredidade é bem considerável. Então, é muita água, a água de chuva, ela tem que ficar onde ela cai. E não é o que acontece. Enquanto um solo impermeabilizado, ela vai correr para a parte mais baixa da bacia, né? Aí vem os transbordamentos. Ô, professor, falando justamente sobre isso, né? Que você disse, a água da chuva, ela tem que ficar onde ela cai. E a gente sabe que isso aí, né? Agora, para voltar, né? Para corrigir todos esses erros aí de mais de um século, é quase impossível, né? Há alguma coisa, alguma maneira que se possa, né? Amenizar esses estragos causados pela chuva, ou melhor, causados pela má habilidade do homem, né? Digamos assim. Que a chuva não tem culpa nenhuma, né? A chuva não tem culpa. Nós é que temos essa culpa, né, professor? O que pode ser feito? Há essa possibilidade ou não? A gente vai ter que aprender a conviver com isso, tentar aumentar a largura dos corres que foram canalizados, para tentar aumentar a vazão. O que pode ser feito, professor? Olha, a culpa... E, principalmente, as administrações municipais, né? Não tem jeito da gente, de fato, desassociar essas obras estruturais às próprias administrações municipais. Isso eu coloco desde lá da República Velha, né? Aumentar a vazão, já se mostrou que não resolve nada. O Córrego do Acabamundo ou teve, foi construído vários canais, né? Hoje, o filete que corre sob a rua Professor Moraes não é nenhum décimo da água que, de fato, desce do Acabamundo, de tanto canal, transposição, etc. O Leitão, mesma coisa. Já aconteceu vários alargamentos, aprofundamentos da Galeria do Leitão e não se resolve nada. Principalmente na região, ali no cruzamento com a Rua Joaquim Murtinho. Ali, inicialmente, é até bom fazer essa contextualização, a Avenida do Contorno, no projeto da Comissão Construtora, ela ia passar ali, né? E depois ela foi desviada para uma parte da Avenida Barbacena, que se encontrava em projeto. Ali era uma área de brejo considerável. As margens do Leitão, próximo da Fazenda do Leitão, inclusive, onde está ali o posto de gasolina, onde os carros ficam boiando, já historicamente, etc. O que, atualmente, o que se pode fazer é tentar reabilitar os cursos d'água, devolvendo a eles planícies de inundação, as planícies que hoje se encontram ocupadas por vias, muitas vezes por canteiros, etc., que é possível fazer uma reestruturação viária e devolver para alguns cursos d'água as suas planícies de inundação, que aí a água, de fato, ela fica num transbordamento excepcional, aí realmente vai extrapolar essa planície de inundação. Mas a grande maioria das vezes a água vai se encontrar ali. As vertentes mais abruptas, que se encontram impermeabilizadas, asfaltadas, etc., pode ocorrer uma retirada desse asfalto, dessa cobertura asfáltica, e devolver o calçamento, o paralelepípedo, o pé de moleque, né? Que seja, que isso ajuda a diminuir a velocidade da água, incentivar a captação de água de chuva pelos edifícios, pelas casas, criar áreas permeáveis nesses terrenos todos também. Tudo isso vai ajudar, ajudaria a mitigar os transbordamentos, não a erradicar os transbordamentos de fundo de vaga. Transbordamento, gente, é um fenômeno natural, não tem como erradicar isso. O problema é que nós ocupamos áreas que não deveriam ter sido ocupadas, né? É basicamente isso. Bom, professor, o senhor falando aí de, vai lá, alguns paliativos, né, que a gente pode pensar diante desse cenário, e a questão das árvores, porque parece que o Brasil, numa sanha até de urbanização e tudo mais, até recentemente aqui em BH, com muitas das construções, quando a gente pensa no novo Mineirão, por exemplo, né, tem sempre aquele antes e depois, que sempre impressiona mesmo, né, a gente vê a região antiga ali do Mineirão, lotada de árvores, e hoje, né, é um deserto ali de asfalto, o estádio é muito bonito, mas, enfim, pouquíssimas árvores, se pensar em espécies que sejam adequadas, né, para uma cidade, uma grande cidade como Belo Horizonte, seria importante também, e em que pé a capital está, na opinião do senhor? Olha, Belo Horizonte, de fato, já foi uma cidade jardim, né, isso aí, na história dela mesmo, a cidade verde, aquela coisa toda, só que exatamente por esse modelo urbanístico, urbanístico, que foi adotado a partir dos anos 30, a supressão do verde, né, não só das águas, mas também das árvores, das próprias serras, né, se nós pararmos para pensar que a Serra do Curral, ela começava, de fato, onde a Praça Milton Campos, a Serra do Curral dali para cima, era tudo Serra do Curral, hoje ela se resumia ao paredão, ameaçada, inclusive, tem muita coisa para se fazer e para se recuperar, porque nós temos uma ideia que foi fruto de uma lavagem cerebral que nos foi imposta, né, nas últimas décadas, principalmente, de que verde, água, árvores, etc., tem que ficar no campo, tem que ficar apenas em parques, mas por que tem que ser assim? Tem que liberar espaço para construção? Para mais concreto? Para mais asfalto? Não. Nós temos que repensar isso aí. melhora o clima urbano, melhora a permeabilidade do solo, né, e melhora as nossas vidas. Essa é a realidade. Belo Horizonte ainda tem muito por se fazer ainda para recuperar, não totalmente, né, mas pelo menos parcialmente aquela massa verde que cobria a cidade anteriormente. Isso, com certeza, vai ajudar muito nessa questão das águas, né, e dos rios e da presença da água em meio urbano. Professor, tem uma pergunta aqui do Leandro, nosso ouvinte, ele está aqui falando se seria possível alterar o curso de rios e córregos. Ele fala, não seja, desviar o curso desses córregos desde quando chegam no meio urbano aqui de BH e darem a volta pela cidade. Ele fala, por mais triste que fosse isso, é possível isso, viável? Não, hoje em dia é praticamente inviável. Já se faz isso, né? O caso do Acabamundo, por exemplo, que eu citei, o Leitão é muito complicado, porque o Leitão é um vale encaixado ali, né? Então, ele corre na Prudente de Moraes, a Prudente de Moraes, se vocês observarem, segue mais ou menos os meandros do Leitão, tá? É aquelas curvas todas, depois que entra na Avenida do Contorno, no bairro de Lutos, aí ele já segue a geometria da cidade planejada. O Acabamundo, por exemplo, ele tem dois desvios consideráveis já no seu trajeto, né? Seu trajeto imposto pela geometria da cidade. Ele segue pela Rua Professor Moraes, Bernardo Monteiro e deságua na bacia do Córrego da Serra, já, desde os anos 70, desde 74. E em 49, exatamente após uma enchente extraordinária que aconteceu na cidade também, foi feito um segundo canal para as águas do Acabamundo ali na Rua Professor Moraes e a Rua Rio Grande do Norte. Então, o Acabamundo, ele desce, ele segue em dois canais a hora que ele entra na cidade planejada. Isso já acontece, mas o Acabamundo, ele não apresenta, não apresenta vertentes abruptas, etc. O seu leito natural já desapareceu há 100 anos. As obras do Acabamundo começaram por volta de 1925, tá? Leitão, mais ou menos, Leitão em 1924, inclusive. Mas é muito difícil hoje pensar nessa possibilidade. Belo Horizonte é uma cidade de vales, né? Com dezenas de vales aí, de micro-bacias e pensar nessa questão de desviar de uma maneira tão abrupta os cursos d'água é praticamente impossível. Professor, falar um pouco sobre a região de Venda Nova, né? Também uma das mais afetadas pelas tempestades. Quais são, né, os corres, as bacias que correm por lá e aquele piscinão, né? Aqueles piscinões que estão sendo construídos, um já ficou pronto ali no início da Avenida Vilarinho e ontem não comportou. Essa medida também paliativa seria, né, uma maneira de ajudar, né, a contribuir para que essas avenidas não sejam inundadas como a gente já acompanha há décadas, professor? Sem dúvida. Ajuda de uma maneira muito parcial e muito pontual, né? Mas a longo prazo não resolve absolutamente nada. Não tem jeito. São medidas paliativas e o poder público tenta resolver isso, né, perante a pressão, né, da própria imprensa, da sociedade. que nós, cidadãos, né, Belo Horizonte, queremos resolver o problema, queremos que o problema seja resolvido rapidamente. Ainda mais nesse dinamismo que nós vivemos, né, nesse mundo que é tudo hoje em tempo real. Mas é muito complicado falar que vai resolver o problema. Na verdade, o problema ainda ele é agravado, porque mesmo com os piscinões, com o alargamento e aprofundamento dos cursos d'água, o problema, ele não é resolvido. Ele pode ser resolvido de uma maneira pontual ali naquele local. Mas e a Jusante? E pra baixo? Aí nós temos que pensar nos moradores, nos ribeirinhos. No caso da Vilarinho ainda tem o agravante que a... Onde fizeram aquele piscinão, né, perto ali da estação Venda Nova, ali é o encontro do Borges, né, do córrego dos Borges com o Vilarinho. E dali em diante nós temos o ribeirão da Isidora, né, até chegar no Ibiros, no Bacurals. Dali pra baixo ele se encontra em leito natural. E é uma massa hidráulica que chega naquele ponto ali, no Chodó Maris, vai chegar até o Ribeiro de Abreu, ali na Grande Verneca, etc. Que vai só escavando o leito, pode levar a tragédias como aconteceu em 83, no Ribeirão Arruras, né, que a água toda canalizada da zona urbana planejada encontrou um leito natural na região leste da capital, arrebentou com tudo, morreu muita gente. Quem tem mais de 40 anos certamente vai se lembrar disso. Então, são medidas paliativas, né, e medidas também ótimas para os empreiteiros, para a construção civil e por aí vai. Professor, pra gente terminar, eu gostaria de pedir que o senhor falasse um pouco sobre a obra do senhor. Eu falei aqui no começo, né, mas pra quem tá chegando agora, professor que é autor de Rios Invisíveis da Metrópole Mineira. Na nossa conversa, o senhor toca, né, em alguns pontos que imagino que estão na obra, mas pra quem se interessou no assunto, pra quem gosta aqui da nossa capital, pra entender um pouquinho, né, onde literalmente a gente tá vivendo. Queria que o senhor falasse um pouquinho aí desse trabalho. Se o livro tá disponível em algum, não sei se livraria física, mas na internet. Sim. Na verdade, eu já tenho 11 livros publicados sobre Belo Horizonte, né, todos na viés da geografia histórica. Três de água, o Rios Invisíveis da Metrópole Mineira, que eu falo sobre a questão do processo de evolução urbana de Belo Horizonte a partir das intervenções na rede hidrográfica da capital, tá? Junto a isso, eu tenho uma dissertação de mestrado também, defendida lá na geografia na PUC Minas, sobre os cursos da água também, que aí eu levei pra cartografia, etc. Tá disponível na biblioteca da PUC, em PDF, quem quiser baixar, pode baixar à vontade. Tenho mais dois livros sobre água, o Horizontes Fluviais, que eu publiquei junto com o geógrafo Rodrigo Guedes, Brás Ferreira, que é um livro mais fotográfico, e o Rios Urbanos de Belo Horizonte, que eu trato basicamente das bacias do Acabamundo, Leitão e Serra, tá? Desde quando elas se encontravam em Natura, de antes da vinda da Comissão Construtora para a Capital, até a cobertura quase total desses cursos d'água. Esses livros estão disponíveis na editora e também na Amazon. Legal, bacana. Infelizmente, não tem no momento. Ah, bacana. Trabalho extenso aí, professor, bom tê-lo aqui como referência pra gente discutir esse assunto tão importante aqui pra nossa cidade. Professor, muito obrigado, viu, mais uma vez pela gentileza aqui de conversar com o nosso ouvinte. Até uma próxima. Obrigado, eu que agradeço o encontro à disposição. Valeu.